Perseguição aérea Eu adoro perseguições aéreas Vai Superman O que que tá apontando pra lá? Não é pra cá? Tá entendo por que que tem o bagulho ali Então se eu não posso ir Eu consigo voar Eu consigo falar Nossa Super-homem dá umas voadeiras muito loucas Ai Peguei pra tinha a cabeça no chão Que justiça, cara Nossa E esse super-homem que corre muito rápido Calma, calma super-homem Tô indo Estamos chegando no ar Nossa, essa trilha sonora, né cara Demais, mano Demais Ui A cor branca, velha Está acima do bairro de Bruce Wayne Com notificações de balanços E um tipo de avião Seu no céu O deputador de Wayne Alfre Penyworth Dizem que eles estão Só que os vizinhos de manhã Mas os visitantes de Wayne Estão sendo colocados E a recepção planilada Em ajuda do Zoológico Gotham Foi cancelada Com a cidade Na grip de uma onda de crime Mesmo os animais não conseguem pegar um descanso. Nossa, cara, com o Superman chega a ser apelação, né, mano? Que isso. Ele é muito forte. Não tem pra ninguém. Uhul. Eu só quero jogar um. Uhul. Vamos detonar. Vamos lá. Visão de calor. Destruindo operações inimigas. Caraca. Tem muitas baterias de mísseis. Uhul. Sabo, né? Se bem que ele é um super-homber, não deve nem se preocupar com isso, né? O cara é blindado. Chega a ser ridículo de tão forte que ele é. Se bem que os poderes dele são estranhos, né, cara? Porque falam que é por causa da atmosfera da Terra, que é diferente da atmosfera de Krypton. E que lá ele seria normal. Mas, sei lá, ele tem tantos poderes que fica meio difícil acreditar nessa história, tá ligado? O cara é muito bolado. É tipo... O super-homem é apelão. Isso aí não dá nem graça. O super-homem não dá nem graça. A força que ele tem. Vamos derrotar os caras aqui do lado. Bonitinho. Não sei lá. Tipo, o Homem-Area é beleza. Ele tem... Solta a teia. E realmente tem os poderes de aranha, né? O Terra na verde depende da carga do anel. O Thor, beleza. É um deus nórdico. E tem uma marreta lá, o Mijonir. Agora o super-homem? Véi, o super-homem chega a ser ridículo de tão forte. Meu Deus. Sim, eu sei que a Marvel e DC são universos diferentes, tá? Ninguém precisa me falar isso. Porque sempre tem um fanboyzinho pra falar. Ah, não sei o que. Errou. O super-homem vai descer. E a mananha da Marvel. Eu sei, caramba. Silêncio aí, vocês todos. Eu vou acabar com essa nave. Eu vou debulhar. Literalmente. Hum. O super-homem faz de tudo. Com o estilo. A não ser que eles tenham criptolita ali. E ferrou, né? A única fraqueza que esse desgraçado tem, né, velho? Que l'amor de Deus. Mostre seus pontos fracos. Agora. Eu ordeno. Não. Não mostro nada. Beleza. Vamos detonar. Vamos detonar isso aqui. Vamos liberar míssel ou coisa nenhuma. Vamos. Destrua. Vamos detonar as placas ali com a mesma visão de calor. Estou de calor. Tu, 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 tu. Vem o calor. Tu, 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 tu. Nossa, mais uma barreira. Que isso, novinho. Destruir as turbinas aqui bonitinho pra essa nave cair. Cara, eu imagino quantos bilhões de dólares. O Lex Luthor não investiu nessa nave pra se resistir tanto ao razão de calor do super-homem. Porque a visão de calor do super-homem é ridícula de ter faturosa, né, velho? Meu Deus. É engraçado porque, pelo ângulo aqui, tem uma hora que parece que a visão tá saindo da minha bunda, né? Diga-se de passagem. Nossa, eu vou destabilizar toda a aeronave. Não vai sobrar um infeliz pra contar a história, né? Ah, tem uns caras ali embaixo. Uhul. Morra, você ia ser o viadinho. I'm flying with a laser. Literalmente. Mais alguém aí? Pode vir. Tubrina traseira, só ponto fraco agora. Não sei. Ou sei o que me diz. É, cara, super-homem. O jornalista mais forte de todos os tempos, velho. O cara é top, né? O cara é jornalista e é super-herói. Tá, isso foi muito mentiroso, mas ok. Ai, caraca. Vamos tirar daqui agora, né? Vamos puxar. Vê o super-homem e faz o trabalho, né? Trabalha em equipe. Uhul. Atoque imortal. Tem mais aqui em cima. Mais uma. Pra destabilizar essa barreira, né, cara? Não sei se é mais atrás, senão não vou ter ângulo. Pra soltar a minha visão de calor. Agora sim. Pronto. Desativando o campo de força. Alerta de introsos. Alertas de introsos. E sabe que, tipo, todo mundo paga um pau pro Batman. E eu também, lógico, né? Tipo, cara, o Batman, ele depende da inteligência. Tá, beleza. Ele tem dinheiro pra caramba. Mas ele é tipo o Tony Stark. Sem a inteligência dele, o dinheiro seria inútil. É isso que eu acho muito top. Tipo, eles que inventam os mecanismos, sabe? Isso eu achei muito bom. Pelo menos o Tony Stark é assim. Não sei se todos os mecanismos do Batman é só ele que faz, né? Ih, caraca. Agora vai ser uma delícia. O cara tá com um microplanador dentro de um avião. Tá certo? Vamos! Isso, é só tacar o cara ali no meio. Eu jogo no meio. Que bom, cara. Tá. Vamos destruir isso aqui tudo com a visão de calor. Eu tô ficando mal acostumado. Quando a gente tiver mais um super-homem aqui. Ficar mal acostumado. Vamos pegar o dinheiro todo. O dinheiro. E agora? Visão de raio-x. Tá. O tubo vai aonde? Tá. Ele vai aqui. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Pronto. E agora eu posso usar a roupa elétrica do Batman. I'm bad. I'm bad. I'm Batman. Roupa de eletricidade. Vamos lá. Ativar o bagulhete aqui. Uh! Tá. E o que isso me ajudou? Alguém me explica, por favor, que eu tô confuso. Me faz um favor. E desce, desce palanque. Ative esse aqui, pelo menos. E assim, desce a plataforma. Tá. Será que sobe automático? Sobe! Mas, ah! Moleque piranha. Tu consegue ver através disso? Não, né? Tá. Isso aqui é o quê? Será que eu posso mexer? Não, não posso. Ah, tá. Agora preciso dos dois. Fica aí. Boa, meus filhos. Agora é ouro puro. Fazer o símbolo aí da navezinha do Star Wars, ó. Cara, isso aí é o símbolo do Batman. Silenciou. Fica na tua. Quebrou. Ih, lá, é. Fecharam tudo. E são cadeados, não são explosivos, né? Ah, Kriptonita. Tá certo. É, agora o super-homem realmente se ferrou, né? Vou tentar destruir esses cadeados aqui. Ver se consigo esconder essas Kriptonitas ou detonar elas. Porque senão, bye-bye super-homem, né? Vamos cobrir esse troço. Ah, agora ele consegue. Essas aqui acho que são as falsas. Vamos lá. Puxa com força, moleque. Quebrou. Ele tá fraco de novo. Ele tá fraco de novo. Oh, posso pegar o negócio do cara. Nossa, eu sou um cadeirudo agora. O que que é isso? O que que é isso, moleque? Vamos destruir tudo. Ah, 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 ah. Eu não posso mirar isso, né? Não. Mas eu tenho que destruir todos esses negócios aqui pra conseguir as peças que eu preciso. Ah, 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 ah. Ajuda de flechas. Chegou a dar uma bugada no áudio, né? Tá, beleza. Explodiu tudo. Agora vamos à montagem. Monta. Que som é esse? Ah, me derrubaram. Me larga. Olha o cara da cadeira, tá me bugando. O cara da cadeira, ruim. Ah, seu corno. Caraca, são muitos. Não consigo nem atacar decentemente. Saiam daqui. Vamos lá, super velocidade. De novo. Mais um. Puxa, que de uva. Ativei o primeiro. Próximo. Receba. Halve. Fênix. Mais um. Pra ficar bonitinho. Adogo. Ah, não comece a me derrubar. Derruba até o super-homem, né? Por favor, né? Vamos limitar o nível... Ai. De opesice. Dessa coisa. Dessa coisa. Morreu. Desgraçado. Pronto. Agora é só puxar isso aqui também. E temos uma linha de montagem. Será? É o que me parece. Eles vão montar alguma coisa mesmo. Olha só os braços. Olha os braços aí. Ah, eles estão manipulando o bagulho. Tá certo. É um torpedo isso? É um fucking torpedo? Vamos ver. É, cara. É um míssel, na verdade. Porque o torpedo é embaixo da água, né, guijota? Fica na tua. Palhaço. Não me xinga. Não abusa da tua sorte. Senão o bicho vai pegar. Vamos lá. Bafo gelado. Pode vir, Batman. Pode vir. Pronto. Vamos lá. Deu uma via. Vou pegar mais um laserzinho ali. Laserzinho pra cá. Tem que ter 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 que ter. Aproveitar e destruir tudo o que dá. Destrói esse aqui também. E daí para de vir, bicho. Pronto. Morreu tudo. Mata tudo, Jesus. Sai da frente, Satanás. Tá, tem muito vento aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. É um barão de controle? É uma pressão minha. Não, dá pra quebrar. Então não é um barão de controle. Será? Se fosse pra usar, não dava pra quebrar. Essa é a regra. Boomerangue. Chifrudo. Troço lá em cima. Deixa eu ver. Haha. Vou puxar esse aqui. Puxa, que de uva. Derrubando. Beleza. Agora dá pra mexer. Mas primeiro. Vai, Batman. Batman. Acho que é uma nova roupa. É uma outra roupa. Transformação. Roupa de morcego. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que jogar uma coisa ali, né? Mais longe. Tem que ser mais constante. Hum, mas isso é um problema. Eu não alcanço ali. E parece que isso não é suficiente. De novo. Vai jogando. Uma hora tem que ir. Tá, então peraí. Se a solução não tá ali ainda. A solução tá aqui. A pergunta é. O Batman consegue subir ali? Deixa eu ver. Tem um gancho? Acho que não tem gancho, cara. Esse é o problema. Hum, eu preciso achar um meio de... Subiu. Personagem aqui, né? A minha inimiga. Ai, que Deus te elimine, amiga. Exatamente. Sabe aqui... Tá, tem um cara preso ali. Sai daqui, cara. Tá, como é que eu te salvo? Não te salvo, né? Simples. Tá, mas deixa eu ver. Isso aqui não faz sentido, cara. Eu tinha que ter uma maneira de poder botar o Batman aqui. Só que não tem nenhuma coisa pra montar aqui. E nem aqui desse lado, né? Deixa eu tentar jogar em outras direções. Porque essa... Essa roupa não pode ser inútil não, hein? Destruiu aqui também. É, o resto é resto, cara. A caixa é suprema, o resto é tudo a pena. Vamos ver. Opa, eu tava acertando o... O Batman. Foi mal, Batman. Eu sei que tu é o Batman. Destruiu a luzinha. Que estranho. Era pra dar isso aqui. E essa roupa aqui é eletricidade. Não me ajuda em nada. O que que tem um gancho pra construir, velho? Ah, e se eu jogar daqui a onda? Não? Podia poder jogar várias ondas aqui, né? Ah, agora foi. Tudo bem, Flipper. É só dar uma apertadinha. Aqui, ó. Uma vez e... Quebrou. Quebrou. Não é o jeito que eu gosto de viajar. Vamos, acertar, Sourpuss. Não é legal. 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 . 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 Ok, o sol estará em breve e os votos irão sair para votar. Vamos fechar isso. Ok, não precisava de tirar todas as linhas. Destino Metropolis, nível completo, jogo livre liberado. Super-Homem desbloqueado, total de dinheiros, 602 mil, porcentagem concluída, 79%, minikits desbloqueados, 1, total de peças douradas, 10, continua. No próximo episódio.